Seguinte, mesmo que, escuta aí, Raquitinho, desde que a gente esteja sentindo alguma dor de arte, alguma dor de arte. E aí, assim, a gente tem um efeito, tá? Nossa, mãe, eu tô muito ator no joelho, devo fazer a caixa dentro dele, mas não esse aqui, esse aqui, tá? Mesma coisa, tô sentindo um monte de barril, não vou até o meu básico, mas eu tô com o meu. Os cantos que a gente tem que diziam, ah, tem de limite, eu tô com o tem de limite, vamos fazer repouso. Vamos ver, fica de repouso. Quanto mais repouso, mais dolorido fica. Então, precisa fazer o movimento, tudo de leve. Outra coisa, não só de sair, tem uma coisa de rodinho, vou fazer a moca, a gente não faz isso. Vamos continuar pra gradual, porque pra minha ginástica, eu não posso nem dizer, mas pra minha ginástica eu preciso que vocês tenham comendo um pouquinho de doce, a longo do dia, tá? Que possa comer um pão, que possa comer um pão, que é de doce de leite, um pouquinho, que tem isso. Tá? Teste em alimentar, principalmente, vou ter aula de banho hoje, vou comer um pão, que doce. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica de lado pra tirar essa posição Vai de lado Respira A gente tem que segurar o berenho, faz um besinho. Respira. Assopra. Inspira. Isso. Assopra. Mais uma. Respira. Como a gente forçou a coluna, ela tem que relaxar, tá? Mais uma. Assopra. Vai, vai. De novo. Aí, puxou. De novo. Assopra.